E aí pessoal lá vamos nós do eu viajando, minha motorista aqui particularzinha, aqui atrás o Igor Barroso, a vovó Graça e o Gabriel, o Gabriel tá quase dormindo né Gabriel? Eita, a caminha de Guaramiranga, ali na frente vai o Marquinhos, a Erlânia, a Valentina e o Vitor e no outro carro a tia Dani, o Eliana e o meu irmão, Cadu e o Caio e o vovô Francisco e aqui minha pilota aqui ó, pilota de fuga aqui ó Vamos lá pessoal, daqui a pouco a gente mostra mais aí na frente nossas paradas aí, viu, pra vocês, viu Olha aí pessoal, parando agora aqui um pouquinho né, é hora do lanche né pessoal né, quem quer comer? Quer comer Gabriel? Quer comer, tá certo Coloca ali É filho, baixei ali ó, por aqui mesmo Isso Vou comer aqui um pouquinho Olha aqui, já estamos aqui descendo do carro E aí Igor, vai querer merendar o que Igor? Se tiver alguma coisa gostosa aí que eu goste mesmo, aí eu vou comer, mas se tiver eu vou prever Mas o que que tu gosta de comer, pra gente saber? Coloca de queijo, afuque, eu não sei se tiver resposta E a vovó Graça, quer comer o que vovó Graça? Vou querer uma tapioca Ah, é? Tá certo Tá certo Cadê? Mostra lá Essa aqui Coisa que eu gosto mesmo né, salgado né, Igor? Salgadozinho Pede aí filha, pede Eu quero um cappuccino E aí pessoal Vou mostrar toda a nossa viagem, viu? Pra vocês Vocês vão querer comer o que mesmo, hein? Capuccino Só cappuccino E tu Marquinho? Capuccino também Ô besteira E tu Vitor? Nada Nada Vai ali aqueles paixões pra ver se não vai querer ir Tá dormindo na elanha, Marquinha? Eu tô dormindo na elanha É a bichinha É a bichinha Então Quer o que que a doa aí? Sovete Solvete Eita O que que eu posso? Qual é? Qual que tu gosta? Esse de fruta aqui Ah, show de bola Vamos já comprar, né? E aí a família aí reunida aí Esperando a comida E o pai gravando ali, ó Gabrielzinho aqui brincando, né? Nós esperando a hora de merendar, né? E aí E aí Aqui ó Pronto? Tá gostosinho aí Muito bem Cuidado, não vai se engasgar não, viu? Bota aqui dentro do carrinho agora Para a produção vai passar bem, né? É o jeito, né? Um cafezinho aqui pra poder relaxar, né? Com açucrozinho de leve, viu? Eita, ele gosta de açucar, viu? E aí, ó Adoçante É que eu sou light É, adoçante Né? Nesse um pouquinho Delícia Quanto o Igor engordando, né Igor? Aqui também Delícia? Delícia Super aprovado, viu? E Gabriel, não comer não? Tá com fome, Gabriel? Tá com fome? Não Tá não? Quer Quer? Oh, meu Deus Tá aqui pra ele, ó Vamos experimentar aí Mostra a ela que mora comendo, pessoal Aí, ó Vou querer esse aqui também Não É meu Nem dona, hein? Tá bom, né, filha, né? Eu gosto de comer açúcar Muito açúcar? Mas tá bom, filha Porque é mais doce Show E o Igor que não solta Eita, Igor Engordando uns três quilos, né? Aqui é só comida saudável aqui, viu? Olha aí, ó Eita, menino Marquinho Qual o teu aí, Marquinho? Qual é, Marquinho? Mostra aí Mas isso aqui Só isso aqui Isso aqui não é meu, não É, não Então eu vou pegar pra mim, viu? Né? Eu vou pegar Aí, pai É meu então, né? Não é de ninguém, né? Vou pegar pra mim, né? É, sim É, sim Tá gostoso, pai, hein? Delicioso Provado, tá, não? Delicioso Show de bola Show Vou devolver aqui, né, pessoal Porque isso não é dele, né? Mas eu vou ficar observando Pra depois ver se ele tá comendo, viu? Vamos embora, pessoal Vamos embora Já pegamos a estrada de novo A caminho de Guaramiranga A família tá toda reunida Olha aí, ó Serra da Pacatuba aí, pessoal Aqui a Serra da Pacatuba Vamos começar a subir a serra Olha aí, a placa aí, ó Ui, muita atenção Muito cuidado Vamos começar a subir a serra Yeah Caminho de Guaramiranga Ui, gente Parece um abismo lá embaixo Olha aí Não sei se vocês conseguem ver Ui Cheio de curvas, altos e baixos Pra gente poder chegar lá Vai dar certo Em nome de Jesus Temos quase chegando É, meu Deus Pessoal Vocês já ouviram falar em pau de arara? Tá aí um aí, ó Isso aqui é um pau de... É um ônibus caminhão É um ônibus caminhão, amiga Caminhão ônibus Olha o tanto de gente em cima Ô, Senhor Olha só esse teu povo Olha aí, gente A quantidade de gente aqui em cima Marquinho, tá bom, Marcos O carro aí, cara Aí, ó Tá bem estacionado Estacionado Não tem perigo não, Marcos Garantindo agora? Show Agora aí o meu Tá mais bem estacionado O meu, ó Ó, o meu Ó Tá mais bem estacionado Tá bom, filha? Tá tudo igual Ó, o Nanay lá Não, tá bem, Marcos Tá bom, tá bom, viu? Agora o pessoal Vamos almoçar aqui, né Delay, né Espera aí Vocês estão indo pra onde? Vamos tirar a minha foto ali naquela suta Cuidado aí, Vini Que é a dele Ah, e tem um parque, pessoal Aqui, ó Nem tinha visto, ó Olha, legal Ah, mas você quer saber de foto É, sim Ah, tinha uma foto pra tua Tua sogra Minha foto, papai Ela gosta de foto, hein, tá? Igor Vai bater a foto ali também, ó Viu, Cadu? Cuidado Ei, Cadu Lulu Cuidado aí Cuidado Não passar a pista O movimento de carro aqui é muito grande E aí, Valentina Tudo bem? E aí, Valentina Gostou da viagem? Da subida? Da arredecida Tá um pouco enjoada? Tava muito enjoada E aí, Valentina Tudo bem? Gostou da viagem? Ó, tem uma fotozinha ali Olha aí Muito bem Naquele dia ela ficou querendo bater foto com ela, não foi? Foi, ela sai, ela sai e ficou chorando Aí ficou esperando em outro dia seguinte pra bater a foto Ah, tá certo Muito bem Lindas Pronto Realizou o sonho de bater a foto Tá Tá certo E o povo ali, ó, batendo foto Tem que esperar um pouquinho aí, viu, meu povo bater foto aí pra gente comer, viu Vamos ver aqui, como é que tá aqui, ó Olha aqui, pessoal, quem é que está aqui? Olha aqui, ó A criança aqui, ó, dormindo Gabrielzinho Não quer nem saber de nada Né? Aquele sonzinho, né De musicazinha de sono Para o Gabrielzinho Conta ali, ó Vovó Graça E o vovô França se batendo foto, né E a fotógrafa aqui, bonitona Ô fotógrafa bonita essa aí, viu Qual o assunto aí? Deixa o sonho de batendo aí É que a gente não tá com fome Hã? A gente tá com fome Não tá com fome? É o que a gente vai comer Não tá com fome? Tá com fome? Vira Quem tá com fome Quem tá com fome Levanta a mão, menino Ui Ui Quase que eu derrubar aqui, ó Vixe Não, aí a gente paga, né Faz uma conta pra todo mundo pagar, viu Não, aí todo mundo paga, né Eu não, você tá bem que assim, ó Eu não sou nem beijo, né Tá com fome, Valentina? Tô morrendo de fome Tô morrendo de fome E tu, Cadu? Tô morrendo de fome Tô morrendo de fome Vixe, desmaiou, Cadu Vum 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 É, pessoal, agora Tô brincando, pessoal Eu tô morrendo de fome Ei, tu vinha um pouco enjoada Era na viagem, né Era nas ruvas Nossa Eu fiquei tipo Eu tô com muita ciência Eu também Ei, aqueles altos, aquelas descidas, né Eu nem vi Eu tava tentando dormir Olha aí Cheguei Mas deu certo, né Também pertinho de chegar, né Agora É É só É só assim É só arredondar Mas só com fome É plano, né, Iga, agora Plano Mas também tem fome Tá bom Vou atrás da tua mãe ali Pra ver o que é que ela tá Quer lá E querer almoçar Vamo lá, vê Olha ali Vovó Graça batendo foto com Marquinho Vovó Francisco aqui Vizinha, minha filha Quer que não almoçar, minha filha, hein Não sei Não sei, hein Picanha Olha, o Gabrielzinho acordou Eee Acordou A criança do papai Aí, dormi de novo Eu vou querer picanha Tá bom Viu Tá bom Então pronto, né Cuidado com essa bolsa de Berlândia Preciso de dólares Eita Ei, o que é que vocês vão almoçar? Peixada Ô besteira Vai comer pique Vai comer pique Vai comer carnívoro É tudo, é É o carnívoro Levar uma peixe na cabeça Uma peixada na cabeça Uma peixada, é Uma peixada, é Uma peixada, é Eita Ei, vovó Graça, você almoçar o que aí? Carre de sol Olha Toda besta, é Carre de sol Com pôr no meu saldo da manteiga E tu, Dani? Filé parmesiana Filé parmesiana Filé parmesiana E tu? Picanha Eu tô entrando em detalhe aqui ainda Picanha Picanha Dizemos o que nós? Que classe Picanha É picanha, Marquinhos Picanha com porcelanato Porcelanato Ei, irmão Pronto Irmão, nós vamos querer aquela picanha australiana, né? Sim Argentina Argentina, né? Pronto, viu? Vai ser essa aí, viu? Ei, Marquinhos, rapidinho aqui, viu? Picanha Picanha Hã? Bem passada, viu? Saindo aqui Vou aqui nessa mesa aqui, ó Por que que vocês estão aqui separados da gente? Nós estamos tratando de negócios Olha aí, ó Que a mesa aqui, ó Vocês aqui separados aqui Hã? Nós estamos trabalhando falando de negócios Aí é? Que negócio? É internet aí, né? Não, a gente tá falando de... Sobre as empresas de cocos gás e gás O besteira Vocês são empresários, vocês dois aí Nós somos empresarianos Aí é, tô vendo aí, empresarianos Olha aí, gente Bora ver aqui O que é aqui? A comida do Marquinhos da Erlânia Olha aí Olha aí Ixi Amo Doro Sai forte, tira os olhos Tira os olhos Tira os olhos Tira os olhos Olha aí O ovo do papai, mano Tem ovo do papai Tem ovo do papai, ó Ai, tem peixe também Uh, uau Não dá um pedacinho, né? Não Filha, deixa ser pedona, filha Não Senão ela vai criar picando a gente também, hein, filha É, eu vou começar a picar aí Olha aí Olha a cara do pai aí, olhando, olha Ô, comédia Sai isso aí, Erlânia Comer aí Nem botei ainda, Nida Meu papai tem aqui Pensei que era isso aí, ó Quer comer aí, Erlânia Vai começar isso aí, né, Erlânia Ai, papai É, pessoal Daqui a pouco eu volto pra mostrar aqui, viu Os pratos tudo limpo aqui, viu O pai já chegou também Ei, pai, o que é isso aí, pai? Isso aqui é, é, bando na vida mesmo Mas, rapaz Pode comer à vontade Daqui a pouco minha picanha vem, viu Não tem problema Vão comendo aí Daqui a pouco meu chega aí Olha aí Deixa eu afastar aqui Olha, olha aqui a picanha chegando aqui, ó Olha aqui, filha Mostra aí, ó Olha aí, ó Eita, papai Show E tu vai comer o que? Cadê o teu, Valentina? Não é o baby Bifi 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 Valentina Bifi Bifi Hino Bifi Bifi Pronto, daqui a pouco nós voltamos O pessoal está comendo aqui E aí, gostou meu filho? Gostei Cadê a vista? Cadê? 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 Olha ali pessoal Olha ali pessoal A vista É muito linda Deixa eu ficar um zoom aqui Eita Lindo, lindo Show E aí o pessoal ali E aí filha? Gostou filha? Demais, a subida que eu achei um pouco complicada Mas foi boa Foi bom né Deu tudo certo Valentina já viu aquela vista ali? Já, olha ali ó Valentina, olha ali a vista ali ó Gostou Erlânia? Só não gostei muito da estrada né? Mais ou menos Essa estrada pra cá não gostei muito Maravilha Show Começou essa vista aí compensou Tava pegando as pedras pra caçar passarinho Tá adianta a estrada Ai 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 papai Muito show Vai ficar sol Vai ficar sol não vai ficar bom né? Mãe, gostou mãe? Amém Bonito né? Ai ai papai Muito linda aqui, gostei Valeu a pena Valeu a pena a subida aí Só mostrar o avião ali de perto Olha aqui o avião aqui Eu acho que esse bicho aqui foi da segunda guerra mundial É antigo, olha aí Show Muito bem pessoal Já chegamos Certo? O Igu e Ana Isai está dentro do quarto Ali é o quarto da mãe Do Elianai, da Dani E do Marquinhos da Erlânia aqui E aqui é o nosso Olha o Gabriel aqui Ela tá nos recepcionando Gabriel Abre Vai papai E aí? E aí? Gostou do quarto? Eu gostei Pessoal É Demais Top Olha aí a Ana Isai na folga ali Ixi o Gabriel tá chorando Por que meu filho? Quer fugir Quer sair? Quer sair Ai é? E aí filha, gostou? Eu já saí neném Gostei demais Pessoal Super confortável Bem Legal mesmo Ele já tá na folga ali já Só não gostei Que não tem minha rede Eita o Gabriel quer sair Quer sair? Quer? Gabriel tu quer sair? Quer sair Já já Viu? Olha aqui O que é que temos no frigobar aqui? Opa Tá lotado aí A piscina depois Aqui o banheiro É muito bom Let's go Gabriel tu quer biscoito? Toma 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 O papai tá pegando aqui Calma Opa Tá ao contrário Toma papai Toma Toma Dá um palma mamãe Dá um palma mamãe Visita Quem será? Temos visita Tem negócio aqui Pra não perturbar Pra não perturbar mesmo É meu filho Aqui a placa aqui Não perturba A pessoa ainda vem Ainda pra perturbar a gente Beleza? Show né? Tá tudo bom, tá? E aí? Eu estou assistindo vídeos de caminhão Só provavelmente E é isso, pessoal Eu gostei muito do local Muito confortável Muito gelado Muito bem Mas tá Nós estamos mostrando tudo pra Né? Tudo pra vocês Sim, pessoal E aí, sim E aí que a gente vai aproveitar O final de semana Né, pessoal Sai um pouquinho da rotina Pois é, pessoal Sai um pouquinho da rotina Viemos aqui pra Guarameira De novo Descansar um pouquinho Porque esses dias Tem sido muito corrido Reforma de casa Gravações É verdade Agora vai dar um pouquinho As férias das crianças Muito bem Dá tchau, pessoal Igor Tchau Gabriel, dá tchau Ei Tchau, pessoal Gabriel Vai 1, 2, 3 Vai curtindo e assistindo Vai curtindo e assistindo Vai curtindo e assistindo E tchau Até o próximo vídeo